Porto Santo. Eu sigo o exemplo de um bravo marinheiro brasileiro, que era o João Cândido, que fez, na década de 1920, a revolta da Chibata. O que foi a revolta da Chibata? Antigamente, no Brasil, os marinheiros eram espancados pelos oficiais, quando cometiam alguma indisciplina. Eram açoitados, levavam 50, 100 açoites, 100 vergastadas. O castigo corporal era aplicado com vergas de aço e correntes nas costas dos marinheiros. Era um tratamento desumano. A maioria dos marinheiros eram negros. E então, o marinheiro negro João Cândido decidiu fazer uma revolta na Baía de Guanabara. Juntou as guarnições de vários navios que estavam fundeados no porto de Guanabara, no Rio de Janeiro, e prenderam os oficiais e fizeram uma revolta contra a Marinha, para o almirantado proibir os açoites corporais, que eram dos humanos e eram uma indignidade na Marinha de Guerra Brasileira. O Presidente da República, na altura, decidiu concordar com as exigências de João Cândido. João Cândido pôs fim à revolta. Ele e os seus bravos marinheiros entregaram os navios ao almirantado brasileiro. Mas o Presidente brasileiro, voltando atrás com a sua palavra, acabou por prender João Cândido, longues andos, na prisão e afastá-lo de marinheiro. João Cândido acabou a vender peixe na Praia de Guanabara, no Rio de Janeiro. Foi um homem das lutas inglorias. Mas o seu exemplo perdurou até os dias de hoje. Eu, José Manuel Coelho, sou o João Cândido, da revolta da chibata madeirense, das lutas inglorias na Madeira, que é preciso travar para bem da democracia.